Não tem que ficar bem Se cinco morrem mortos O que cinco tem que vai Nos sinhos te adalem Mujeres piloncã Te abeta e nos tambor Coragem e nos pingardão Nosso capricho a voar Que tá pegado com o muro Desgraçado é aquele Que junta a tainha com o tubarão Nosso capricho a voar Que tá pegado com o muro Desgraçado é aquele Que junta a tainha com o tubarão Homem que sente medo Que sabe que cá tem porta Mujeres que cá tem presto É dia que cá tem sol Saquedo, mocinho, saquedo Saquedo, cadar em casa Rico com a riqueza Rico com a riqueza Pobre você com o chão Nosso capricho a voar Que tá pegado com o muro Saquedo, Inhaguente, saquedo Saquedo com compostura Sol fino de aflamantenha Saquedo ribaco telo Saquedo, mocinho, saquedo Saquedo, idade Saquedo, ômim, saquedo Se a coragem Se a coragem Que torna o xspring Que selam Nosso capricho a voar Que tá pegado com o muro Desgraçado é aquele Que junta a tainha com o tubarão Nosso capricho a voar Que tá pegado com o muro Desgraça daquele que junta da minha coto varão Não vai, minha gente, não vai Não vai, o povo não vai Malente com pertencado Porrave com um junto Não vai, minha gente, não vai Não vai, minha gente, não vai Malente com pertencado Porrave com um junto Nosso capricho da rua Que tá pegado com o desgraçado Aquele que junta da minha coto varão Nosso capricho da rua Que tá pegado com o desgraçado Aquele que junta da minha coto varão Nosso capricho da rua Que tá pegado com o desgraçado Aquele que junta da minha coto varão Desgraça daquele 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 que junta da minha coto varão Desgraça de Deus que juntas em um outro Desgraça de Deus Desgraça de Deus que juntas em um outro 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 Desgraça de Deus que juntas em um outro